Salve rapaziada, hoje começando aqui mais um vídeo da nossa série de Rei Piratas, então já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com o amigo, mano. Porque se eu amei que se ele perder esse vídeo, ele é feio, pode falar que ele é feio. E bom, mano, hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo usado, mais um vídeozão pra vocês. Mas, mano, e hoje é o seguinte, meus queridos, hoje o negócio aqui é o seguinte, eu estou, como eu posso falar, eu estou empolgado, Nicolas, porque hoje eu estou me sentindo sortudo, cara. Sortudo por quê? Eu estou... Por estar comigo, por estar comigo. Não, não, não é por isso. Falando em estar com você, gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, deixa o like, tá, que é muito importante. Três vídeos aqui no canal, hoje vai ter jogo novo aí, jogo da hora pra caramba. E se inscreva também no canal do Nicolas, que eu vou deixar aí na descrição, beleza? Finalmente o canal do Nicolas liberou a marcação, então a gente consegue marcar o canal do Nicolas, então, mano, vai lá no canal do Nicolas. Mas, Nicolas, eu estou me sentindo sortudo, porque eu estou sentindo que vai vir uma fruta boa, mano. Ah, sim. Deixa eu ver o que tem na loja aqui, vamos ver o que tem na loja, vamos ver o que tem na loja. Será que tem alguma coisa da hora? Tem milhões e milhões. Cara, hoje, eu acho... Nossa, a loja hoje está tipo um cocô, é Flame, Spring, Spike e Bomb. Teve uma vez que só tem o Spike e a Bomb, estava horroroso. Nossa, mas eu vou girar, hein, eu vou girar, hein. Eu estou a caminho. Nem te conto que veio. Vê o que, vê o que, uma Dragon. Ah, se fosse uma Dragon, estava bom. Veio o cocô, o maior cocô de todos. Ah... Adivinha. Eu sei como ela é, mas não sei qual é. Fale, fale, fale. A Bomb. A Bomb. A Bombinha. A Bombinha. A Bombuxa. Eu, João, posso fazer uma pergunta para você? Pode. Quanto que fragmento você tem? 2.870. Por quê? Ah, estou 4.167. Aí sim. É. Andou gastando bônus? Andei, andei. Mas já juntei um bocado de novo. Tá, e cadê você? Você vai aparecer aqui no café que horas? A hora que eu conseguir chegar. Eu estou próximo. Não. Para um caminho é longe. Vai me aperto. Eu estou escutando você se transformando e destransformando. Era para ver se eu conseguia bugar. Ah, João. Você vai fazer eu voltar tudo de novo? Não, só foi um soquinho só. Ah, sim. Imagina se eu estou com pouca vida. Não, mas eu olhei antes, né? Ah, legal. O quê? A mesma. Nossa, que azar. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Ô, Nicola, você tem uma fruta que ela custe mais de um milhão guardada no seu inventário? Eu tenho a Buda. Nossa, mas só a Buda? Eu tenho a Terremoto Crate. Hum, então... Eu tenho uma que não é um milhão. É os 150. Não, tem que ser um milhão, cara. Infelizmente. Porque é o seguinte. Para você pegar a sua raça V3, a gente precisa fazer um sacrifício. É uma fruta? É, e é uma fruta que custe mais de um milhão. Ai, meu coração. Aí fica a seu critério ali, o que você vai querer desperdiçar ali. Meu Deus, e agora? Não, é você que decida, sim. Eu até poderia te dar a minha Buda, mas qual que é o problema de eu te lançar a Buda? É que eu não vou ter fruta de um milhão para poder lançar. Eu só tenho a Buda. E agora? Uai, agora você se decide se aí. Sabe as decisões, o garotinho. Tem que se decidir. É a Buda? Decidi, é. Então, vamos lá. O negócio é o seguinte. Para a gente desbloquear a nossa raça V2, a gente vai ter que vir aqui em cima. Vem cá, vem cá. E a gente vai ter que subir ali, ó. E... Que isso, Nicolas? É que eu quero... Sabe uma forma que eu vou subir aí. Subi. Aí, molecote. E a gente vai vir e vai falar com esse cara aqui chamado Trevor. Ele vai falar que não sei o que, não sei o que. E ele vai pedir meio que a nossa fruta, né? Uai, pera. É para falar com ele de novo? Aí. Tá, ok. Ah, tá. Aí você fala com ele de novo e você vai dar a frutinha para ele. Você conseguiu dar a fruta para ele? Aham. Infelizmente. E aí, ele vai te liberar o acesso a essa portinha aqui, ó. Aham. E aqui... Ué. E aqui... Ah, é que tipo assim, né? Como é que eu falo? Aqui era para estar um cidadão. Um ser. Ao qual ainda está nas profundezas do universo. Pelo jeito. Esse texto daí... Esse daí não vai voltar, não. É triste. Acabou aqui, Nicolas. É isso? Tchau. Obrigado por assistir. Obrigado pelo vídeo. Aham. Mas o que... É... Eu posso pedir para comentar alguma coisa? Posso? Posso? É... Pode. Comente coelhinho. É, o Nicolas pediu para comentar coelhinho. Bom, gente. Eu vou esperar, né? O Meliante spawnar ali. Quando ele spawnar, você está ligado. A gente vem daquele jeito. Ó, Nicolas. Acabou de spawnar o meninão ali, ó. Então já vem aqui e chama no... No Brawles. Vem. Tá, velho. E? Ele tem a segunda forma dele. Relaxa. Ah. Já foi. Mas já? É isso? Já. É isso. Não gostou? Eu pensei que seria um desafio. Não, não. Ainda tem mais coisa. Brincadeira, brincadeira. Pegadinha do malandro. Agora, a gente desbloqueou. Vamos explicar assim. Primeiro, tu veio aqui e entregou a fruta, certo? Aham. O cara liberou a passagem, então foi lá e derrotou o Doflamingo, certo? Certo. Agora tu vai me seguir aqui, porque tipo assim, meio que a gente desbloqueou. O rolê pra poder fazer a missão de pegar a raça V3. Só que é que tá. Eu tenho uma má notícia pra você. Não tô gostando dessa má notícia. É que a sua, pra pegar a V3, tem que derrotar uma Ceabiste. Eu derrotei. Mas você não pegou a missão. A passagem é aqui, ó. Ela fica bem atrás aqui. Você entra aqui e você vai falar com esse carinha aqui, ó. A Aroi. E, por exemplo... Deixa eu ver se ele vai falar assim pra mim... O que ele vai falar... O meu, por exemplo... Pra mim pegar a minha V3, eu preciso pegar 30 baús. Cada raça é diferente. A minha, eu preciso pegar 30 baús. A sua, tu precisa derrotar uma Ceabiste. Legal. A tua é uma Zika. A minha também é Zika, mas... Deu pra entender, né? Não, mas o negócio é que é assim, tipo... Você consegue... Você, tipo assim... Consegue até ir atrás de novo da Ceabiste, mas é aquele negócio, né, mano? A qualquer momento você pode tentar derrotar ela, só que tem um problema. Você tem que... Conseguir. Se você sair do servidor agora igual esse daqui... Você tem que pegar a missão de novo. Você tem que ir ali, falar qual era ali... E daí tu pode tentar... Ai... Assim dá muito trabalho. É, a Sharkman é chatinha de... Mas vale a pena, vale a pena. Concordo. Bom, eu só preciso encontrar agora 30 baús. Nossa, eu não tô nem contando quantos baús eu já peguei. Quando você pegar todos, já vai falar que liberou? Ah, não sei. Eu acho que eu vou contar como se eu tivesse com... Tivesse pegado 5, sei lá. E vou contar a partir de agora, porque... Eu não contei. Ai, se eu fosse eu não cagadinha. Pegou... Ah... Provavelmente se eu for lá, você pegou tudo. Vou procurar minha CR Beast. Vai atrás de CR Beast? É. É, mano. Eu tô lascado, velho. Eu só queria conseguir minha raça... Minha raça V2zinha de boa. V2 não. V2 porque eu já tô. A V3. Lascado. Lascado tô eu. Ai, cada um com seus problemas. E o senhor é bem mais leve que o meu, viu? Ah, derrotar uma Cia até que não é tão difícil, vai? Ah, não é tão difícil. Não, difícil não é. O problema é eu nem encontrar ela. Ah, isso sim. Ah, isso sim. Aí mora a dificuldade. Ah, tem um baú aqui, ó. Dois, três. Tem dois baú aqui. Eu tô no Pantanal. Você tá onde? No Pantanal? É. Aqui tem dois. Já tô vendo aqui, ó. Dois baúzinhos. Pantanal? É naquelas Pantanal gigante. Ah, na Green Zone. Me transformei. Me transformei. Pra você ver se você me enxerga. Cara, o pior é que eu vou ter que ficar esperando aparecer. Nossa, vai ser um rolinhinho. Vai lá. Vai ser um rolinhinho. Mas eu vou pegar os baús. Vamos, Dalio. Ah, e não pode morrer, tá? Eu acho que se você morrer, sua missão volta de novo. Ai. É, então toma cuidado. Bom, gente. Peguei os baús. Devo ter pegado até um pouquinho mais. Mas o importante é o que importa. O importante é que a gente pegou. Tô dando uma olhada aqui pra ver se eu encontro mais algum. Eu queria encontrar o Fist, né? Nesse meio... Nesse trabalho. Enquanto eu fazia isso em paralelo. Acabou que a gente não encontrou. Mas, mano. Eu vou falar aqui qual era de novo. E... Vamos, Dalio, Nicolas. Vou pegar minha raça V3. Pega aí, pega aí. Vai virar um flash da vida. Vou pegar, hein, mano. Vou falar com ele aqui. Dois milhões. Pago. Pronto. Pronto, Nicolas. Agora minha orelhinha é preta. Como assim dois milhões? Tem que pagar ainda? Tem que pagar. Ah, você tá achando que os caras aqui fazem as coisas de graça. Capaz mesmo. É tudo caro. Cadê você? Eu tô... Assim que a gente vem pro segundo mundo. Onde você deixa o seu barquinho. Você tá aí? Eu tô indo aí. Eu tô vendo se eu encontro um negócio lá pra você, velho. Também tô. Tchan, tcharam... Tchan, 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 tchan... Tcharam, tchan, tchan, tchan. Cadê? 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 Cadê você? Cadê o Nicolino? Eu preciso de um jato, João. Cadê você? Sai agora de perto do seu navio. Cadê você, João? Ué, eu tô aqui perto da onde... Ó, tô vendo você, ó. Vem aqui, rapidinho, ó. Sabe aqui. Certo, calma aí. Quero te mostrar o poder da minha Minky. Ó. Ó, quer ver, ó. Fica aqui do meu ladinho. Dá um dash. É... Nessa direção aqui, ó. Tá reto. Só dá um dash, um dash, vai. Dá só um. Pode dar. Isso. Agora, olha o meu. Caraca, tu ainda foi de longe. É. E, ó, ó, se liga só. Vou ativar a minha agilidade. Olha aí, ó, como eu corro. Ah, João, quero ele. Ó, eu. Eu quero essa raça. Não quero mais nenhum, meu Shark. Ô, louco. Vai, tipo assim, jogar tudo pro lixo mesmo. Só por causa de uma corridinha, Nicolas. Ah, corridinha. Só porque tu tem que matar... É... A Cia Biche. Ah, ô, mas isso daí foi sacanagem, viu? Foi o maior trampo. Ó, quando eu ia falar pra gente pegar, a Cia Biche apareceu. E, tipo assim, se a gente sai e... E deixa ela lá, ela ia desaparecer. Então, tipo assim, a gente ia perder. Ah, você ficava enquanto eu pegava. Ah, mas eu não acho que ia dar certo, não. Bom, de qualquer jeito, de qualquer forma, se a Biche a gente, né, desenrola, dá um jeito, aparece aí de novo. Mas, mano, peguei minha raça V3. Agora eu vou te ajudar a pegar a sua, pode ter certeza. E... Família. É isso, mano. Conseguimos. Deu tudo certo. E, cara, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos!